E aqui está pessoal, olha, não acredito, vamos ver, tem mais uma caixa É a bebida, é gratuita, café da manhã na faixa minha gente, uhuuu Olha só isso Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais um vídeo de comendo, pegando, tudo de graça nos Estados Unidos no dia do seu aniversário Essa é a parte 3, tá pessoal? Já tem a parte 1 aqui no canal, a parte 2 Então assiste eles também, se você mora aqui ou se você está visitando, anota no seu caderninho para você se inscrever Baixar esses aplicativos para vocês não perderem essas ofertas no dia do seu aniversário E é maravilhoso, né gente? A gente já pegou tanta coisa, tanta coisa e estamos aqui para fazer mais Hoje vai ser praticamente o dia todo comendo de graça Café da manhã, almoço, sobremesa, jantar, maravilha, tudo na faixa E para começar o café da manhã, nada mais, nada menos que o lugar mais famoso dos Estados Unidos de café da manhã, IHOP Então estamos aqui para comer, né? Então bora lá E aqui pessoal, você praticamente baixa o aplicativo deles E quando você baixa o aplicativo, você vai preencher com informações, né? Colocando a sua data de nascimento Então por isso que eles sabem que é seu aniversário e eles mandam um e-mail para você Eu estou aqui esperando as panquecas chegarem, pessoal E um fato sobre as panquecas, né? Se você for traduzir a palavra pancake Seria pan de panela e cake de bolo, né? Colocando junto Então eles falam assim no e-mail Aqui está o seu bolo, aqui está o seu cake, entendeu? Então é um bolo de panqueca Deu para entender? Faz sentido? Pessoal, isso chegou aqui É uma estaca, né? Tem cinco panquecas aqui, ó Delícia com manteiga E o syrup, né? Que é o melzinho que coloca aqui por cima Delícia! Café da manhã na faixa, minha gente! Uhul! Alguns momentos depois E acabamos de chegar no Zaxby's Aqui, pessoal É um lugar O segundo lugar Mais delicioso de comer frango O primeiro é chicken filet, viu? Super recomendo Amo demais E aqui é Zaxby's Olha só Então você não precisa nem estar fazendo aniversário Porque já está até anunciando aqui na frente já, ó Quando você baixa o aplicativo Você consegue Olha o tamanho do sanduíche de graça Então, pessoal Como eu já baixei o aplicativo Já apareceu Entre 72 horas, ó Aparece, né? Eu baixei ontem Já apareceu para mim no aplicativo Então não precisa ser seu aniversário Você pode vir buscar aqui a qualquer momento Maravilha! Eu estou indo pelo drive-thru Vamos ver como que vai ser Obrigada por assistir o Zaxby Você tem que ir para o order Quando você está pronto Escolher, pessoal, qualquer um dessa parte aqui, ó Samut Meals Esses são os valores Pode escolher qualquer um Pessoal, passada que ela falou Que até a bebida é gratuita com o sanduíche Então muito, muito legal Não vejo a hora de pegar ali e mostrar para vocês Então no aplicativo O pessoal tem um código lá, né? Aquele QR Obrigada, senhora Você também Já peguei, já mostrou para vocês E ela já deu a bebida aqui também Então assim que ela escaneia, né? O negócio lá, pessoal O QR Já o aplicativo já aceita Já zera tudo lá Maravilha! De sete e pouco caiu para zero E aqui está, pessoal Olha! Não acredito Vamos ver Tem mais uma caixa Será? Porque é o meal, é o combo, né? Então acho que vem com fritas Olha, gente Vamos ver, vamos ver E sim, veio com batatas fritas Está bem quentinho isso daí, pessoal Olha só quanta coisa de graça Peguei Sprite Batata E aqui está o sanduichão dos Axbeys Delícia! Olha aí, gente Almoço garantido Cola na G-Criza Porque aqui não tem erro, minha gente Olha o tamanho desse sanduíche E se você está vindo visitar os Estados Unidos Já baixa o aplicativo dos Axbeys No seu celular E pega essa dica, gente Olha só Uma eternidade depois Pessoal, só lembrando, né? Que eu estou gravando esse vídeo Em dias diferentes Porque um dia eu vou pegar uma coisa Outro dia eu vou pegar outra Daí eu estou juntando tudo num vídeo só, tá? E agora a próxima refeição, né? É a janta Então bora ver o que vai ser para a janta de graça hoje O restaurante aqui é bem bonito, pessoal Como o negócio é pelo aplicativo É só baixar o aplicativo, né? Que eles mandam no seu aniversário E você tira um print E você faz o pedido pelo aplicativo mesmo Peguei aqui, pessoal Me trouxe para mim Então eu fiz o pedido online Igual eu falei para vocês E é isso aí Foi totalmente de graça Que não fala, né? Achei muito legal da parte deles Que eles dão batata frita, gente Olha só isso Tem bacon aqui, pessoal É um bacon cheeseburger Bem gordão, né? Bom para experimentar Porque eu nunca vim aqui antes E se você está gostando desse vídeo Por favor, pessoal Dê seu joinha Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha com seus amigos Tanto os que moram aqui nos Estados Unidos Quanto os que estão aqui visitando Turistando por aqui Compartilha com eles Porque eles não podem perder As promoções que estão por vir E também, né? De pegar essas coisas gratuitas E lembrando, pessoal Esse vídeo eu não gravo num dia só Eu faço em vários dias, tá bom? Porque se não, gente Se eu gravar esses três vídeos Que eu postei Num dia só É muita comida Ninguém, eu acho que aguenta É muita coisa Então assim que eu sair daqui da Target A gente vai para a Panera Bread Que foi um lugar Que a gente foi no Na parte 2 Mas estava fechado Lembra? Então a gente vai voltar lá Para pegar o que eles dão de graça No dia do aniversário Não sei o que está acontecendo No Panera, pessoal Aqui é outro lugar Que me dá algo de graça Mas a gente já foi No outro vídeo Nesse lugar E não deu certo E nesse aqui Está falando que tem Poucas pessoas trabalhando E eles pedem desculpa Pela inconveniência Aqui, pessoal Praticamente é uma padaria E você escolhe lá O que você quiser De acordo com o que está falando No cupomzinho Que eles mandam no seu e-mail Então fica a dica aí Para vocês Mas infelizmente Nas duas que eu fui Na minha cidade Está fechado Então é isso aí, pessoal Para o vídeo De coisas de graça No seu aniversário Essa foi a terceira parte Não esqueça de assistir A primeira e a segunda Que está incrível Se você mora aqui Nos Estados Unidos Se tem amigos que moram aqui Que estão turistando por aqui Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostaram Por favor, não esqueça De avaliar Deixando o seu joinha Se inscrevendo aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva aí, por favor, pessoal Compartilhe, por favor Com seus amigos Pega um vidinho Que você gosta muito Aqui da G-Cris E compartilhe, pessoal Não custa nada É muito rápido Muito fácil E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho